Uma foragida da justiça foi presa hoje quando visitava um detento num presídio do Rio de Janeiro. Patrícia Dias Bicalho era procurada desde que foi condenada pela morte de um padre em São Bernardo do Campo em 1998. Patrícia vivia na comunidade da Rocinha. Um ônibus desgovernado invadiu um hotel em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ele só parou depois de atingir um carro que estava no estacionamento. Segundo os passageiros, o motorista passou mal e perdeu o controle da direção. Três pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves. Perseguição acaba em acidente com morte na Zona Leste de São Paulo. Dois homens fugiam com o carro roubado e não obedeceram a ordem da polícia de parar. Acabaram atingindo outro veículo, provocando a morte do motorista. Os outros três ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.